Estou muito feliz de voltar aqui em Alto Garça e voltar para receber o título de cidadão alto garcense. Para mim é uma honra muito grande, esse título é indicado pelo amigo vereador Luiz Carlos, o Luizão. É uma honra poder receber esse título. Alto Garça é uma cidade muito importante do nosso estado e nós como representantes da região sudeste, lá no parlamento estadual, nós temos trabalhado muito pelo município, por toda a nossa região e hoje, sem sombra de dúvida, esse título, ele representa muito para mim. Representa muito para que realmente a gente possa continuar realizando o nosso trabalho com muita eficiência, colocando sempre o cidadão em primeiro lugar. Então, o meu compromisso é com esse título agora de cidadão alto garcense, é continuar trabalhando para o Alto Garça, continuar trabalhando para que realmente toda essa riqueza que o estado de Mato Grosso está produzindo através da produção agrícola, ela possa ser revertida cada vez mais na melhoria da qualidade de vida de toda a nossa população. Então, a palavra que eu tenho a dizer é gratidão, gratidão a toda a população de Alto Garça, gratidão ao vereador Luiz Carlos e a toda a Câmara Municipal pela aprovação do título de cidadão alto garcense. Muito obrigado.